Essa garotinha é uma belezinha, confesso por ela estou apaixonado Vou falar com ela, mais breve possível, é irresistível continuar calado E se por acalto, me disser que não, me jamais pretende ser a minha amada Peço a Santo Antônio, pra dar um jeitinho, fazer que ela seja minha namorada Santo Antônio é bom, sempre me ajudou, nunca me deixou sozinho, sem ninguém Vou no seu altar, acender uma tela, e muito breve ela vai me querer bem Esta garotinha é uma belezinha, confesso por ela estou apaixonado Vou falar com ela, mais breve possível, é irresistível continuar calado E se por acalto, me disser que não, me jamais pretende ser a minha amada Peço a Santo Antônio, pra dar um jeitinho, fazer que ela seja minha namorada Santo Antônio é bom, sempre me ajudou, nunca me deixou sozinho, sem ninguém Vou no seu altar, acender uma tela, e muito breve ela vai me querer bem Música 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 Música